MÚSICA 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 Ataque soviético nele Vai tomar, vai tomar, vai tomar do bonde Vai tomar do bonde, vai tomar do bonde Não concorre, não se esconde Vai tomar do bonde, vai tomar do bonde Pesadelo é unida, não corre, não se esconde Vai tomar, vai tomar do bonde Vou te dar um papo, escuta o que eu vou falar O que adianta ter processador Se não sabe regular Vai dizer louco, vai ter que aturar Vai tomar, vai tomar do bonde www.sommg.com.br